Olá, bom dia, bom dia, feliz sábado pra você, feliz sábado pra sua família, pra todo mundo que estiver aí assistindo com você, mais um episódio do nosso Umaricast, você chegou agora, pela primeira vez, assistindo agora, não sabe nem de onde é que a gente está falando, calma que eu vou te situar agora, o Umaricast é um podcast cristão da Igreja Adventista do sétimo dia, mais especificamente aqui do Espaço Novo Tempo Marizal, em Belém do Pará, já conhece, não conhece, pode vir conhecer, conhecer as programações aqui, tá, põe no Google aí, no Google Maps aí, vem conhecer a gente aqui, estamos aqui nos sábados, domingo também? Domingo também. Que hora também? Que hora é domingo? Domingo às seis e meia. A voz do além falou aqui, né, que não mostrou ainda não, né, do lado? Domingo às seis e meia, sábados, a partir das? Nove horas. Olha aí, eu tô com vitriões aqui, por isso que é bom a gente estar com vitriões aqui do Espaço Novo Tempo, então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, você, sua família, seus amigos, vem aqui visitar a gente, tá bom? Mas, caso você seja aquele fiel, recorrente, que assiste aqui o podcast, muito obrigada pela sua companhia de sempre, já deixa teu comentário aí, fala, olha, todo sábado eu assisto, tá? Que a gente quer mandar um abraço pra você em algum momento, tá bom? Então, o que que a gente faz aqui, todos os sábados, pela manhã? Estuda a Bíblia, né? Estuda a Palavra de Deus, e como é que a gente faz isso? A gente usa uma ferramenta que nós temos aqui, que é a lição da Escola Sabatina, ela é um guia que nos ajuda aí a estudar alguns assuntos, assim, né, se aprofundar um pouco mais da Palavra de Deus, tudo baseado na Bíblia, né? Não é legal? Então, vamos fazer isso hoje, mais uma vez, vamos com a gente estudar um pouquinho da Palavra de Deus? E eu não faço isso sozinha, né, senão eu ia ficar sem graça aqui, eu falando, 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 eu sempre tenho convidados especiais, e como esse trimestre estamos estudando a lição jovem, isso, a lição dos jovens, eu trouxe jovens aqui pra estudar com a gente, né? Já pode mostrar, pode mostrar agora dos nossos convidados, sejam muito bem-vindos. Ana, feliz sábado. Feliz sábado. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite, né, finalmente estar aqui. E o meu amigo Marcos Felipe, que está aqui também, anfitrião aqui. Feliz sábado. Feliz sábado. Mais uma vez, porque você, como eu falei, né, sempre, quem vem tem que voltar. Sim. Não pode... A primeira vez que eu vim foi com o Pastor Jim Galvão. Então, inclusive, eu sempre falo do Pastor Jim aqui, né, Donaldo? Eu sempre falo dele, que eu digo assim, quando eu falo assim, eu trouxe jovens pra estudar. Aí tem gente que diz, ah, pois é. Tava Diego e Anny aqui, sábado passado. Trouxe jovens, ele, isso, isso mesmo. Eu falei assim, Pastor Jim disse que jovens até 99 anos é jovem. Jovem, jovem crítico. É importante se sentir jovem, né, do coração jovem. Quando ele veio, é porque ele veio comentar, eles são jovens, né? Eu falei, Pastor, primeira pergunta, qual é a idade limite do jovem? Do jovem. Aí ele, até 99 anos. Tá liberado, então. Tá liberado. Se o homem disse... Tá falado, né? Pois é, então, viemos aqui estudar a lição. Inclusive, eu quero que vocês até comentem assim, rapidão, essa lição que veio com esse título conflito. Gente, se vocês não conhecem, vocês podem baixar o aplicativo aí, lição da Escola Sabatina. Escola Sabatina, o aplicativo, tem lá gratuitamente. E também até o Marcos me lembrou aqui, que no 7ME também tem, né? Sim, dá pra fazer tudo pelo 7ME. Isso, baixem também o 7ME, coloca aí, 7ME. E baixem, aqui tem lá, devocionais, meditação, lição... Por do sol. Por do sol, tudo. Tudo lá num só lugar. Você pode estudar por lá também. Essa lição. E a lição dos jovens desse trimestre, que acabou de começar, né? Estamos indo pra lição 3, né? Sim, sim. Tem esse título conflito, que é mais... Do jeito que eu gosto. Com polêmica. Tipo isso? E, assim, é uma lição que vem bem acalhar, pelo menos pra gente, lá no nosso PG. Pra quem não sabe, a gente tem o nosso PG jovem. Esse PG é famoso, tá? O nosso PG jovem. Só o que eu quero dizer. Começamos com 6, já batemos até uns 40 convidados no PG. Tem que dividir esse PG, né? Porque não dá mais. É difícil, porque ninguém quer sair. Pequeno, grande grupo. Pequeno, grande grupo. Mas, enfim, no nosso PG a gente tá estudando Apocalipse. O Maris Jovens, né? O Maris Jovens. No caso lá é o PG Jovem do Marisão. Mas a gente tá estudando Apocalipse lá, e o conflito com Apocalipse vem tudo bem acalhar, né? Então a gente consegue evitar bem... Parece que a sincronia do PG com a Escola Sabatina estão fluindo muito bem. Sensacional. E também... Isso é muito importante, né? A gente aprender sobre o conflito que a gente vive todos os dias. Todos os dias. Sim. E pra jovens, né? Como a gente diz, que é aquele que tá num momento de questionamento, de repente até de reafirmação de alguma coisa. Que vive entre conflito consigo mesmo, muitas vezes, né? A gente percebe, até lendo a lição da semana passada, que Satanás, ele tá realmente ali afim com o atroz dos jovens. Porque somos nós que, às vezes, movemos as coisas, né? Somos nós que... Nós somos o futuro. Exato. Somos nós que vamos plantar a semente agora, né? Depende muito da gente. Então, quando ele vê jovens reunidos pra falar de Deus, ele se incomoda. Eu gosto de incomodar. Imagina, né? Porque tem que... É uma responsabilidade grande, porque tem que alicerçar bem ali pra poder construir um futuro, né? Aí vai depender disso. Então, é uma idade, assim, nossa. Exatamente. E querendo ou não, os jovens são na igreja ali, pros adolescentes, o exemplo. Pras crianças, o exemplo. Então, às vezes, os adolescentes querem estar junto com a gente. Então, essa força de trabalho agora, de todo o Ministério Jovem, é muito importante. Por isso que eu não deixo de fazer propaganda do Ministério Jovem do Marizal. Pra quem quiser seguir, é o Marizal Jovens. E lá sempre tem Reels da gente fazendo alguma coisa. O nosso amigo Gustavo, que tá por trás de todos os Reels. Ele que tem todas as ideias e chama a gente pra fazer tudo. Então, lá tem todas as programações, inclusive a nossa Escola Sabatina Jovem do Marizal, que acontece no nosso Salão Jovem, né? Também começa às 9, 10, às 9 horas da manhã. Já é bom estar por aqui pra pegar lugar. Se não lota, aí todo mundo fica sem lugar. Pronto, já tá feito o convite aí pra vir, tanto no PG, tanto na Escola Sabatina. E trabalhar com jovens. Participar das nossas programações sempre tem alguma coisa. A gente se envolve com a ASA, se envolve com tudo, né? Os jovens aqui são a força que move a igreja. Nossa, maravilhoso. Então, a gente se envolve com tudo. Maravilhoso. E, assim, é muito bom saber essas coisas, porque algumas igrejas, elas estão carentes de jovens. Vocês já viram isso? Muitas igrejas, porque, como eu falei, é uma idade, assim, bem decisiva, que muitos deles decidem sair. É. Né? Eles estão ali naquele momento, não, acho que isso não é pra mim, é melhor eu seguir outros caminhos. Talvez porque faltou isso, né? Faltou essa força, essa reunião pra estudar mais a fundo esses assuntos. E trazer respostas pra eles, né, desses questionamentos que assolam. Muitas vezes, respostas que não são só é assim porque é assim. Porque nós temos jovens... Porque ele não se contenta mais com isso. A gente não se contenta com isso. Não adianta só falar e afirmar uma coisa sem me mostrar o porquê. Infelizmente, não. Felizmente, a gente tem uma... Tem jovens, pelo menos aqui na igreja, que são muito questionadores. Que querem entender o porquê sem, de fato, só chegar e absorver uma ideia que foi repassada. Isso é que a gente gosta muito. E a lição agora, ela vem justamente pra explicar como foi que começou, o porquê de tudo, o porquê que as coisas estão assim agora, né? Exatamente. Inclusive, você falou uma coisa muito interessante, que é, tipo, saber como tudo começou. Sim. Né? Ah, porquê que eu tenho que saber como tudo começou? E aí a gente entra pra comentar um pouquinho a lição que passou. Sim. Caso o pessoal não tenha assistido, já depois que acabar esse episódio, vai lá maratonar, que semana passada nós falamos dessa lição, que é a gênese de Satanás. Sim. Como começou isso? E porquê que é importante sabermos disso? Será que a gente precisa saber disso? Como foi que surgiu? Como tudo aconteceu pro pecado entrar aqui no mundo, né? E fazer esse estrago que tem feito hoje? Porquê que é importante, né? Acho que até mesmo pra gente entender o porquê de tudo isso e o porquê ter tudo isso. Porquê que o mal está aqui? Porquê não é simplesmente dizimado? Até pra gente entender tudo isso, a lição da semana passada vem pra dar uma boa complementada no que a gente já conhece e aprofunda mais nessa guerra espiritual que não é só a gente aqui, né? É, porque tu dizia assim, é uma guerra. A gente está no meio de uma guerra, né? Então a gente precisa conhecer o nosso inimigo. Saber se posicionar. Como é que a gente vai se posicionar contra uma coisa que a gente não conhece? Então a gente precisa entender, conhecer realmente pra não ficar igual a ele. Pra saber quais são as artimônias dele pra gente não cair no golpe. Uma das coisas que mais me chamou atenção em relação ao que a gente aprendeu na semana passada foi o início de tudo de fato e como um ser perfeito deixa de ser perfeito. Como pode uma criação perfeita pecar, falhar? Eu comecei a refletir sobre isso e acreditei que ali foi o primeiro ato ambicioso, né? Foi a primeira vez que a ambição surgiu, né? E como a tirinha mostra lá, né? A ambição, a inveja, né? Eu quero subir mais alto que o céu. Aí depois ele fala, eu quero ser tão grande quanto o criador. E aí depois ele é tão grande, tão grande que tá lá no fogo agora. Mirou no trono, caiu na fornalha, né? No forno, é. No forno. E, bom, é muito pespicaz a forma que a lição trata essa gênese de Satanás porque ela dá esse overview pra gente do que aconteceu de fato. E, assim, depois que eu comecei a entender que... Por que que Deus só não vai lá e termina com tudo? Tem essa pergunta, né? Finaliza, exato. Por que que não rola isso? Por que tá demorando tanto? Por que demora tanto, exato. E se ele tem o poder pra isso, por que não vai lá e faz logo, né? Exato, porque é nesse momento que a gente percebe que se Deus vai lá e fala e acaba com isso, a gente não tem mais escolha. A gente não tá mais sobre um Deus de amor, um sim, um Deus tirando, que eu acho que é a estratégia de Satanás, né? E aí vem o joio e o trigo aí, né? Exatamente. Uma puxando a outra. Sensacional. E aí traz essa compreensão maravilhosa pra gente, né? Com certeza. Porque, ah, por que que Deus... Se ele sabe que é o mal, porque ele não vai lá e acaba logo, como ele falou, né? Porque ele é um Deus de amor. Sim. E até no mal ele tem fé, ele tem esperança. E é chocante, assim, pra gente entender que ele ama até Lúcifer. Ele ama até Satanás. Ele odeia o que ele representa, o pecado, né? Mas ele ama tanto. Era o filho que tava mais próximo dele ali, né? Depois de Jesus vinha Lúcifer. E ele ama tanto que ele deu todas as chances possíveis que tinha existentes no mundo até o último segundo Lúcifer teve chance. Uma vez no PGE surgiu essa dúvida, né? Quando foi a última chance de Satanás? Quando foi que ele ficou privado de ter o amor de Deus com ele? E aí a gente chegou à conclusão de que foi na crucificação de Jesus. Ali foi quando se fechou a porta da graça pra Satanás ali. Então, a gente entende que em todos os momentos, Deus teve amor, mesmo ele sendo aquele filho rebelde, insistente, que não dá o braço a torcer e que acha que tá certo. E Deus foi muito paciente, ele teve muita compaixão. Porque mesmo Satanás ali é tentando, né? Tentando Jesus. Tentando fazer com que Jesus se desviasse. O filho do homem, né? E mesmo tentando ali... Imagina, você tem um filho e tem uma outra pessoa, no caso de Deus, outro filho, né? Tentando ali a sua criança, tentando, machucando, fazendo passar por coisas que não são necessárias. Imagina o tanto de amor que a gente tem que ter realmente pra aturar uma situação dessa. Nós, como homens, a gente não consegue nem entender como esse amor funciona. Porque realmente foge do nosso entendimento. É como eu tava falando pra ela. Esses dias a gente foi na Unimed pra ela tomar ferro na veia. Ela tem anemia. E aí tem que tomar uma bolsinha de ferro pra ficar em dia, né? Com a saúde. E aí tinha uma criancinha lá com o pé quebrado e chorando muito. Muito. Ela tava sofrendo ali. Dava pra ver que ela tava sofrendo. E aí eu falei com ela. Eu falei, não, amor. Eu não sei. Não sei se eu consigo ter filho. Se fosse eu no lugar desse pai, eu provavelmente já tinha feito um escândalo aqui dentro. Porque eu não quero ver o meu filho sofrer. Eu não aguento isso. Tava quase chorando com a menininha já. Real. E aí eu fico... A gente pega essa situação, um caso à parte, isolado. Mas tenta comparar isso com o que Deus fez por Satanás. Mas ainda assim ele teve compaixão, teve amor. Mesmo fazendo os filhos sofrerem. Tentando desviar o seu filho e tudo mais. Então, assim... A gente consegue ter uma pequena noção, né? De como Deus é realmente surreal de grande e de amor. Ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor. Que só sendo o amor pra aturar esse tipo de coisa. Sim. Com certeza. Que bom, né? Que temos essas chances todos os dias. Sim. E aí a gente traz pra gente, né? Porque se ele teve essa compaixão com quem fez tamanho mal ao mundo inteiro. Fez e faz. Sim. Imagina conosco, né? Que bom que temos esse Pai misericordioso. E por isso que precisamos entender tudo isso, né? Pra poder nos conscientizarmos disso. Pra gente poder escolher. Que é justamente o tema dessa lição. Da próxima que nós vamos estudar agora. Dessa lição que nós vamos começar agora. Tá vendo como é? E já começa com uma tirinha muito interessante. Eu amei essa tirinha. Eu também gosto muito de começar com as tirinhas. Porque ela meio que pega tudo assim e resume. É. Pra gente ficar... E ela ainda é meio ousada ali, né? Sim. Não, ela tem, né? Ela vem com um meme ali no meio. Sempre tem. Ela vem com um meme. Eu adoro. Ela vem com um meme. Ela vem com um elementinho ali pra gente trazer pra gente. Eu acho que é justamente, né? Pra gente trazer pro dia de hoje, né? Sim. E não ficar estudando coisas como se fossem coisas muito distantes da gente, né? Até a linguagem, né? Até a linguagem mais jovial. Ela ajuda a trazer o jovem mais pra perto. E a gente conseguir assimilar com o nosso dia a dia. Sim. E responder alguns questionamentos do nosso dia a dia. Sim. Sim. Vai. Fala a tirinha aí pra gente. Então. A tirinha começa com uma plaquinha, né? De... Como se fossem dois caminhos. Indicando dois caminhos. Sim. Vida e morte. E do lado... Eu não consigo ler aqui agora, mas... A terceira via tem uma plaquinha, né? Isso. Que ele tá cavando um buraco ali na frente da placa da vida e morte e botou uma terceira placa ali. Terceira via. Um caminho menos radical. Exatamente. Aí ele tá ali tentando... Ele não aceitou. Ele chegou lá. Olhou as duas opções. É. A questão do questionamento, né? Da insistência ali de buscar algo mais... Enfim. Que se adeque a mim. Isso. E não eu vou me adequar. Exatamente. Mais ou menos assim. Exatamente. Aí ele... Ah, quer saber? Não quero nenhum desses. Deixa eu ver um aqui menos... Menos radical. Menos radical. E a gente escuta pouco isso no nosso dia a dia, né? Ah, você guarda o sábado, mas não trabalha, não faz, não só toma soro? Que radical. Eu achei engraçado essa parte do menos radical. Só que tem duas placas. Ele só precisava escolher um dos dois caminhos. Ele tá cavando um buraco, gente. O que que é mais radical do que isso? Pra buscar um terceiro. Pra buscar uma terceira coisa, né? E quando a gente tava fazendo essa leitura da tirinha, né? A gente tenta sempre ter um olhar um pouco mais profundo. Eu não sei se eu viajei um pouco, mas na minha ideia, assim, na primeira tirinha parece que ele começou a cavar de manhã. E na segunda parte, né? Da tirinha parece que tá de noite. E o esforço que ele tá tendo ali... Ele ainda tá na metade, né? Sabe? Ele ainda tá na metade. Ele não tá nem perto de achar um caminho, porque não existe outro caminho. Então, a gente consegue ver pela tirinha como são... Como muitas pessoas tratam os princípios de Deus mesmo no dia a dia. Eu vejo isso acontecendo com muita frequência quando a gente não consegue ter um entendimento claro do que são as instruções de Deus pra nossa vida. Em pessoas que realmente não querem buscar esse entendimento. Porque, realmente, quando você não conhece a Bíblia, não conhece o que Deus quer pra você, quando você não é temente a Ele, mas além de não ser temente a Ele, você também não busca conhecê-lo mais, é uma vida fácil de se viver. Porque você não tem princípios, você não tem que seguir nada, você não tem que ter fidelidade, você não tem que fazer nada. Vai passar por provações. Exato. Vai passar por provações. É muito mais cômodo. Até pra eu ter atitudes um pouco mais extremas e um pouco mais antiéticas, é mais cômodo. Essa semana que passou, eu tava tendo, no trabalho, semana retrasada, se não me engano. No meu trabalho, a gente tava conversando, eu e um amigo, sobre o sábado. E ele não entendia muito bem, porque pra ele não fazia sentido guardar o sábado. Cara, eu acho isso muito radical, né? Poxa, tu não pode fazer nada no sábado. Isso tu tá precisando no teu emprego. Trabalhar no sábado, tu vai perder o dinheiro, teu sustento, porque tu não pode trabalhar no sábado. E, na realidade, não, né? A gente só confia em Deus. A gente confia que Deus vai resolver isso pra gente. Se a gente tem fé e a gente sabe que o sábado é um símbolo de fidelidade com Ele, por quê? Porque a gente estudou a palavra, porque a gente entende que o sábado não é só pro tempo de agora, é pro tempo do fim. É aquele selo que a gente vai ter com Ele nos tempos finais. Então, a gente consegue ver que, realmente, às vezes, se a pessoa começar a conhecer, ela vai ter que enfrentar mais coisas. Ela vai passar por mais desafios. Mas é aquela via de, acho que é de mão única, não sei se é de mão dupla. Agora eu me perdi. Mas, no mesmo tempo que você tá ali, entendendo que existem, sim, um pouco mais de, não regras, mais de dicas pra facilitar a sua vida, que vão fazer você sair do mundo, você, ao mesmo tempo, vai aprendendo que aquilo ali são meio que life hacks. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas são caminhos, não caminhos alternativos, mas atalhos. Atalhos pra ter uma vida mais, pra facilitar esse entendimento, esse conhecimento e aplicar na vida, de fato. E, lá no meu trabalho, a gente consegue ter algumas conversas, assim, nesse nível religioso, porque existe essa curiosidade. Então, é muito interessante ver o lado das pessoas que me veem, às vezes, pregando, ou então me veem, às vezes, levando a palavra pra um familiar que não entende exatamente como as coisas funcionam, e ver que não é só uma questão de regra, não é só uma questão de legalismo, né? Realmente é uma questão de estudar e escolher seguir a Deus da forma que Ele deixou pra gente, né? A forma que é pra gente fazer, de fato. E é muito, é uma questão, assim, de ponto de vista, né? Eu vou colocar duas coisas aqui que eu aprendi muito ao estudar a Bíblia. Olha, você escolhe como você enxerga isso. Por exemplo, o sábado. Alguns enxergam da forma como Ele diz, nossa, mas pra que isso, né? Se tu precisar de fazer alguma coisa e tal. E outros enxergam assim, o sábado é um presente pra mim. É. Porque eu venho de uma semana que, olha, se eu te contar, você cansa junto comigo. E quando chega o sábado, nossa, é o meu presente, é o meu dia, é o meu dia com Deus, com a minha família, aquele dia que eu desligo um pouco assim. E olha o ponto de vista, né? Olha só a forma como se vê. E aí, trazendo aqui pra lição, a lição já começa com esse título, escolha a vida. Aí, o que que a gente pensa? Se você não escolher andar com Deus, você tá escolhendo, não tá escolhendo a vida. Automaticamente. Porque se você escolhe Ele, você tá almejando vida eterna. Sim. Se você não o escolhe, o que que você tem? O que que sobra? Sobra. A morte. Porque o contrário da vida é a morte. Sim. Então, a lição, ela já te aponta. Escolha a vida. E aí, vai trazendo sobre a questão de escolhas. E aí, por que que eu dei toda essa introdução do negócio do ponto de vista aí? Porque é ponto de vista. Os mandamentos, as doutrinas, aquilo tudo que é colocado pra gente, que nós seguimos, nós escolhemos seguir isso, é pra nos aprisionar ou é pra nos proteger? Eu acredito que é pra nos proteger. Eu tenho uma analogia que eu faço em relação à Bíblia e a como a gente usa o celular. Por exemplo, se a vida toda eu aprendi a usar um celular de cabeça pra baixo. A vida inteira, o celular, eu sempre usei de cabeça pra baixo. E pra mim, hoje em dia, depois de 25 anos, eu já uso o celular de cabeça pra baixo e pra mim funciona. A partir do momento que eu pego o manual do celular e começo a ler o manual do celular e entender como é que ele realmente funciona, as coisas começam a mudar. No início vai ser realmente muito difícil. Muito desconfortável. Porque o meu velho hábito de já usar o celular errado não vai me deixar realmente aprender a forma certa de usar o celular. Você vai resistir. Eu vou resistir. Vou achar que é errado. Vou achar que é só uma loucura na minha cabeça. Só que depois, com o tempo, a gente vai começando a entender que não. Que ele foi feito pra usar de uma forma diferente. Que a gente tá usando o celular a vida inteira errado. E a mesma lógica que eu apelo pra nossa vida. A partir do momento que a gente conhece a palavra e estuda a palavra e escolhe seguir os caminhos de Deus, a gente começa a usar o celular da forma certa. E é justamente isso, de a gente não conseguir se desvencilhar do velho eu, do velho homem. E uma das coisas que fazem, às vezes, a gente passar por isso, de não saber usar o celular da forma correta e tudo mais, é a forma com que a gente cresceu vendo as coisas acontecerem. Por exemplo, eu sou de um lar que não é inteiro adventista, sou o único adventista da minha casa. E eu só fui descobrir, realmente, como estudar a Bíblia, como ter esse contato de uma forma assertiva, sem ser naquilo de é assim porque é assim, e realmente estudar e entender o porquê daquilo tudo. Qual é o contexto que aquela palavra tá sendo dita, que aquela parábola foi contada. E depois que eu comecei a realmente estudar com afinco, é que eu comecei a entender o porquê da guarda do sábado, o porquê do dízimo, o porquê de não comer carne de porco, às vezes sobre brincos e joias e tudo mais, que é uma polêmica para alguns adventistas. Mas, assim, depois que a gente começa a entender e ver que a gente tem essa escolha de por onde a gente quer seguir, a gente começa a entender que Deus é bom o suficiente, amor o suficiente para deixar a gente ter esse caminho, né? A gente trilhar o nosso próprio caminho. A escolha. E é como dizem de Deuteronômio, né? Deuteronômio, quando Moisés estava lá no fim da vida dele, ele deixou algumas instruções. E o povo tinha a opção de escolher ou não. Ele poderia muito bem forçar todo mundo a escolher. Mas, se nem Deus fez isso, como é que ele vai fazer, né? Como é que Moisés ia fazer o povo, o povo forçar o povo, obrigar eles a alguma coisa. E essa analogia que eles fazem aos nossos pais, né, hoje em dia, é bem do que a ideia de Deus para a gente. Ele vai nos instruir, ele vai nos guiar, mas ele vai nos deixar escolher. Que eu acho que é a principal, a principal opção que ele nos oferece. É deixar escolher, deixar livre para amá-lo de uma forma livre, não preso, né? É, inclusive, isso que eu queria perguntar, que a lição vem provocando isso, né? Perdão. Por que que Deus permite que tenha essas escolhas, ambas, né? Falando dessa ideia de paz, né, essa analogia de paz, lembrei de quando tu me contou, de quando eu era pequena, a mãe dele levava, não tem uma religião específica, mas ela levava ele sempre para o centro espírita. E ele era forçado a ir para o centro espírita todo domingo. Domingo? Sábado. Todo sábado. E era sempre. E ele odiava ir para o centro espírita. Ele não gostava e ele criou uma aversão a isso por causa que ele era forçado. Assim, a ideia dela era dar uma base. E ela deu essa base, né? A base de que ele tem que procurar o Deus e tal. Mas a questão de forçar a pessoa, obrigar a pessoa, ela não vai amar de verdade, né? Essa é a importância da escolha, né? Porque ele vai saber o sentido. Quando você escolhe ir, quando você escolhe aprender, escolhe entender, escolhe Deus, o amor, né? Quando você escolhe por vontade própria, faz toda a diferença. Esse é o amor de verdade que Deus quer que a gente tenha, né? Porque se ele quisesse só amor, ele botaria um bando de robô e é isso. Se ele quiser só obediência, se ele fosse realmente um Deus tirano, que quer só que a gente adore ele. Então, ele só colocaria um bocado de robô para adorar e é isso. E essa escolha é o cerne, é o ponto principal dessa guerra, desse conflito espiritual que a gente vive. Na semana passada, no PG, a gente estava tendo uma... Semana passada, acho que foi semana retrasada. Desculpa, o pastor Gleidson estava lá, inclusive. E ele deu essa ideia, essa visão para a gente, né? De que a gente está num conflito espiritual. Foi Apocalipse, capítulo 8, eu acho. Ah, agora eu não vou lembrar. Eu não lembro. Eu acho que foi que fala dos 24... 24 anciões. Isso. Que a gente está sendo observado por esses 24 anciões. E, dependendo do que Deus fizer, ele pode ser levado como um tirano ou como um Deus de amor. Nós somos o teste, vamos dizer assim. Nós estamos sendo observados pelo universo todo, né? Exato. Exato. Todo o cosmos ali. E saber disso é o que faz a gente entender o porquê que Deus não só vai lá e pronto, acabou. Não tem mais Satanás, vocês vão viver em paz e pronto. Se ele fizer isso, ele prova que Satanás está certo e de que ele, sim, é um Deus tirano. É um Deus que não quer, que não tem compaixão, que não tem amor. É só a tirania. Então, por isso, ele permite que Lúcifer esteja por aí a solta. Eu achei interessante uma frase de segunda-feira. Que já vai lá para aquela questão de só existe o bem e o mal, né? Que uma terceira escolha não tem, é impossível. O buraco lá que o colega estava tentando... Completamente sem noção. É uma frase que eu achei interessante, que é uma escolha não vai determinar o nosso destino, mas ela influencia os rumos da nossa vida. Então, uma escolha que eu fiz no passado, ela não vai dizer se eu vou ser salva, se eu sou joio, se eu sou trigo agora. É a escolha que eu estou fazendo agora que vai determinar, né? É um conjunto de escolhas. Aí, eu acho que Satanás gosta de brincar com isso. Com o nosso orgulho, com essa questão assim... Com o nosso desejo. Ah, mas tu já escolheu aquilo ali no passado. De brincar que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Já escolheu antes. Não tem mais jeito para você, né? Eu vejo muita gente falando isso. Não, olha, você não sabe quantas coisas eu já fiz. Quando a gente... Vocês devem ter tido essa experiência. Quando vai falar de Deus para alguém e a pessoa, ela mesmo dizer... Não tem jeito para mim. Você não tem mais jeito para mim. Você não tem ideia do tanto de coisas que eu já fiz. A própria pessoa já se boicota de tentar de novo porque... Já errei tanto, já fiz tanto. Como é que Deus vai me aceitar assim? E essa é a ideia que ele tenta plantar. Essa é a nossa cabeça. Essa é a artimanha dele. E eu acho que mexe também com orgulho, né? Porque, de novo, eu errei mais uma vez. Eu escolhi errado de novo. Como é que Deus vai me perdoar de novo, né? Que cara de pau. Chegar aqui de novo com essa cara lavada de pecado, assim. Então, eu acho que as duas coisas que Satanás gosta de brincar muito na hora da nossa escolha, né? Sim, a escolha. E ele mexe muito com o desejo nosso também, né? Ele faz com que, às vezes, a gente adapte uma religião para o nosso conforto. Para a gente se sentir confortável, de fato, na Terra. E esquecer que o nosso reino não é aqui. E quando ele faz isso, ele consegue realmente fazer com esse plano de certo. É aí que ele faz a pessoa ficar na comodidade de não procurar ler o manual do celular. Aprender a usar o celular de forma certa. Mesmo que por um tempo a pessoa tenha ali os seus desafios. Mas ela vai aprender a usar, ela vai aprender a fazer as coisas da forma correta. E, de fato, vai viver uma vida um pouco mais plena com Deus. E sempre lembrando que, independente do cargo, da profissão, do apartamento, da casa, dos bens materiais e tudo. Independente de qualquer coisa. Tanto faz isso agora. A gente tem que pensar no pós. Deus dá essa escolha para a gente de morrer e viver a vida eterna. Então, a partir do momento que a gente pensa assim, caramba, eu tenho uma vida eterna com Deus, cara. Independente do que acontecer nessa Terra aqui, eu vou viver uma vida plena e eterna com Ele. Por que não tentar, pelo menos? O que eu tenho a perder por tentar? Se eu, a vida inteira, me negar a tentar, eu vou acabar só, às vezes, assim, se existir de fato, né? Uma coisa que eu vi um amigo meu que é ex-ateu falando, né? Se existir de fato um reino, olha o que eu estou perdendo, sabe? Olha o que eu estou deixando de ter a possibilidade. E se não existir, eu não perdi nada. Eu estou aqui ainda. E é isto. Que mal vai fazer? Que mal faz a gente realmente conhecer a Deus e tentar seguir os preceitos que Ele fala para a gente na Bíblia? Que está escrito no nosso manual. Todo mundo tem acesso a esse manual. Mas ninguém lê manual, né? Ninguém gosta de ler manual. Então, tem isso, tem isso. Tem manual aí para a gente, né? A Bíblia está aí e ninguém gosta de ler. Uma coisa que essa lição também me fez pensar de uma forma diferente foi que escolher a Deus, ela explica que escolher a Deus é automaticamente você escolhe a vida, você escolhe bênçãos. Sim. Não é, ah, porque ele falou de Moisés, né? A lição dessa, o texto bíblico da lição dessa semana. Moisés, em Deuteronômio, falando com o povo, a última lembrança, falando, olha, escolham Deus. Escolham a vida, escolham o amor, escolham as bênçãos que ele dá. Ele começa a listar um bocado de bênção que eles vão receber e se escolherem Deus. Mas não é, não é uma recompensa, não é, ah, se você me escolher, tu vai ganhar isso aqui. É automático. Você escolhe Deus e a bênção vem automaticamente porque ele é bênção. Ele é vida, ele é, ele é tudo de bom. Então, como não escolher, né? Como é que a gente ainda fica nessa dúvida? E a gente fica nessa dúvida muitas vezes, como a gente comentou antes, né? Em casa, enquanto a gente estudava. A gente fica nessa dúvida porque, às vezes, a gente está muito confortável na nossa vida mundana. A gente, é aquela situação, se a semana inteira eu estou escutando, sei lá, música sertaneja. Semana inteira escutando, escutando a mesma música. Vai chegar o sábado, pra mim que já conheço o sábado, eu não vou querer escutar louvor. A minha cabeça, o meu corpo vai estar querendo ouvir mais música sertaneja, mais música do mundo. Você passa a semana inteira assistindo filme de ação, de luta e tudo mais. Quando chegar o sábado, eu não vou querer assistir Dead Chosen. Eu vou querer continuar assistindo os mesmos filmes. Então, se a gente não mantém essa comunhão diária com Deus, e eu digo isso, mas não é como se eu tivesse o tempo inteiro tendo essa comunhão. Eu também falho muito nisso. É uma tentativa diária. Exato, é uma tentativa diária. É optar em tentar não errar a santidade. Buscar a santidade justamente é isso. Escolher, mesmo errando, buscar a Deus todos os dias, buscar ser santo já te faz santo. E isso complementa muito a questão do sábado, a questão dos mandamentos que Deus deixa pra gente na Bíblia. Eu vou bater muito nessa tecla do manual e da Bíblia, porque depois que eu aprendi sobre isso, realmente mudou muita coisa. É uma virada de chave. É uma virada de chave. Mesmo não aplicando todos os dias da minha vida, eu tenho um norte hoje em dia, sabe? Eu sei por onde eu tenho que me guiar. Eu sei quando eu tô precisando, tô muito aflito. Eu sei onde eu vou buscar minha resposta. Então, acho que é essa mensagem que eu queria deixar mais hoje em dia pra pessoa que tá escutando a gente hoje. que ali a gente vai realmente ter uma resposta pras nossas dúvidas, pras nossos anseios e tudo mais. É a resposta que a gente quer? Provavelmente não. Nem sempre. Nem sempre. Então, vai ser a resposta que Deus quer. E Deus quer só o que é de melhor pra gente. Então, não tem por que se preocupar. E a gente vai entender só depois, né? Exatamente. Às vezes, na hora, dói, né? Dói pra escolher. Porque a gente tava conversando. Por que é tão difícil, né? E tem toda essa questão. Mas é porque a gente tá tão imerso no pecado, tão imerso. A gente nasceu todo o nosso dia a dia. É isso, né? Então, na hora da gente escolher outra coisa que não seja a gente, que não seja a nossa vontade, que não seja o que a gente quer, dói na hora. Aí, fiz uma analogia pra ele que é igual aos paradrapo. Você tira, dói na hora. Mas depois, vem a bênção, né? Vem o alívio, que é a vontade de Deus. E a certeza de que ele que tá comando. Então, que tá tudo certo. Isso aí é muito importante. Que é coisas... Eu tava juntando aqui coisas importantes que vocês estão citando. Que tem a ver com o que a gente tá estudando. Que é, primeiro, essa escolha diária. A gente sempre acha... Nossa, é porque as suas escolhas vão... Aquelas frases prontas, né? As suas escolhas influenciam o seu futuro e tal. Sim, mas a gente acha que quando fala isso, é só... Ah, quando eu decidi me batizar. Uma coisa muito grande, né? É uma coisa assim, um evento. Mas não. Até o que você escolhe ouvir... Sim, influenciar. Já tá influenciando alguma coisa. Que eu escolho dizer ou não. Que eu escolho dizer, que eu escolho fazer quando ninguém tá vendo. Escolhas pequenininhas, pequenas escolhas diárias. É que vão construindo isso daí, né? Que vão influenciando. Então é importante refletir sobre isso. E aí eu já peguei o que ela falou também de importante. Que tem a ver com a lição que é... Inclusive, uma pergunta que tem. Na sua opinião, dói ser moldado por Deus? Dói. Dói muito. Dói. Mas vale muito a pena no final. No final vale a pena. A gente tá fazendo analogias aqui. Eu gosto muito de fazer isso. É porque a gente se identifica. A gente pega umas coisas assim do nosso dia a dia e fala... Nossa, mas é isso mesmo. Eu fui fazendo uma analogia. Por exemplo, eu já usei aquele aparelho ortodôntico, né? Quem? Vocês já usaram? Já. Ela já usou. Eu já usei. Aquilo dói, não dói? Dói. Quando acaba de colocar, não dá nem pra comer direito. Então, por quê? Porque ele tá fazendo uma correção, né? Nos seus dentes. Quando eu comecei a usar, a minha mordida era cruzada. Como dizem os dentistas aí. Era cruzada, assim, um pra frente e outro pra trás. E aí ele começou a levar pro lugar correto. Que é onde eu vou conseguir comer melhor, mastigar melhor, não vou sentir dor aqui e tal. Ele tava levando pro lugar correto, mas doía. Doía, né? Então, aí quando eu perguntei assim, nossa... Pra dentista, né? Aí quando eu fui tirar ela, ela falou, você tem que colocar uma contenção permanente. Eu falei, nossa, mas por quê? Aí ela vai te explicar. É porque a sua arcada é torta. Naturalmente. Nasceu assim. Você nasceu, a sua arcada é um pouquinho torta. Gostei, gostei da analogia. Então, o aparelho corrigiu, certo? Só que a sua natureza é aquela lá. Aí ela vai ficar tentando voltar. Exatamente. Você nasceu com pecado. A nossa natureza é torta. É torta. E aí vem a correção ali, que Deus vai doer. Vai. Mas é por um bom motivo. Olha os benefícios que eu tenho hoje. Tá aqui a contenção, né? Vai ficar pra sempre. Olha os benefícios. A mordida certinha. Não vou sentir dor. Vou comer melhor. Mastigar melhor. Todos aqueles benefícios do que teria sido se estivesse nascido perfeito. Sim. Né? E aí, se eu tiro essa contenção... Bora fazer analogia com comunhão diária ali, né? Porque ela não é permanente. Exato. E a contenção, ela é chatinha. É chatinha. Mas ela não é tão dolorida quando colocar o aparelho. Então... Pela primeira vez. Ela não é tão dolorida quando se eu tirar... E tem que colocar tudo de novo. E aí vai voltar pro lugar e eu tenho que colocar tudo de novo. E às vezes eu desisto, né? Não vou mais colocar isso, não. Não quero mais. Mas aí vem aquela, né? Aquela do que não tem mais jeito. Deixa assim mesmo. Sou torta mesmo. Deixa assim. Nossa. Aí a gente traz tudo, assim, e entende. E a gente acaba tentando se adequar a viver errado, né? Sim. A gente ainda tenta ficar adequando as coisas pra conseguir ficar confortável. Mesmo numa situação completamente errada. Mas em algum momento você vai perceber que não foi uma boa escolha. Exato. Mas olha, eu achei que eu daria conta de ficar assim. Exato. Mas olha os prejuízos que tá me dando agora, né? Sim. Sem dúvidas. Demais. E vocês acreditam que nosso tempo acabou? Mas já. Já, gente? Lembra do céu já dali, ó. Tempo escandou. Sério. Então, meu irmão, passou rápido? É correto. Tinha tanta coisa ainda pra falar, meu Deus. Tanta coisa pra estudar. Mas olha, o pessoal aí que tá ouvindo ou assistindo a gente pode continuar estudando, né? Isso aqui é só pra provocar mesmo, pra gente tentar tirar aqui alguns questionamentos e trazer pensamentos diferentes. Fazer essa virada de chave que a gente faz, né? É uma coisa que acontece muito no nosso PG. Olha. É um pouquinho do nosso PG. Nosso PG funciona quase dessa forma. É sempre um professor e várias outras pessoas perguntando. Se a gente não tem essa troca aqui, a gente não tem pontos de vista diferentes. Pontos de vista. E aí a gente acaba ficando muito ao lado. Exatamente. Exatamente. E aí você tem que construir argumento pra quando você estiver em outro lugar. Exato. E alguém puxar essa conversa, opa, vamos conversar aqui. Exatamente. Quando a pessoa estiver trazendo uns argumentos ali vazios, você vai com o seu, né? E é muito bom ir argumentar cheio de argumentos fundados, com base sólida. Eu adoro. Eu adoro. Maravilhoso. Maravilhoso. Bom demais, né? Quando a gente estuda a Bíblia assim com um basamento e uma motivação de que vai trazer respostas pros nossos questionamentos. E quando a gente estuda com outras pessoas também, dá mais motivação, né? A gente vê, poxa, essa pessoa também tem aquela dúvida ali. E aí dá vontade de perguntar, aí vai surgindo mais dúvidas e você vai entendendo. Todo PG, quase todo PG, a gente tem uma revelação assim que todo mundo fica meio tento. Eu não tinha pensado nisso. Você tinha visto por esse lado? É. Essa que a gente falou sobre os 24 anciãs e a gente tá ali sendo observado foi no último PG. A gente realmente nunca tinha parado pra pensar por esse lado. Estudar Apocalipse é realmente muito difícil. Não é um livro fácil de a gente compreender as sete trombetas, as sete... Sete selos, sete cavaleiros. Quatro cavaleiros. Realmente é muito complicado. E ainda mais pra gente, pra mim, eu sou muito novo na fé. Então, a gente ter esse auxílio, estudar junto, assistir um podcast que vai complementar bastante com a lição da semana, né? Tem vários materiais que a gente pode ver, mas ver pessoas falando ajuda bastante. É a manutenção, né? É a nossa contenção, que durante a semana a gente vai fazendo a manutenção da nossa fé. Tem que manter ali, senão desanda tudo de novo. É isso, é isso mesmo. Exatamente isso, ó, gente. Pois é. E já tá ali, ó. Encerrou o nosso tempo. Mas foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? Pela presença de vocês. Mais uma vez. E você aqui agora. Agora tem que voltar, né? O quê? Acho que pelo menos uma vez por mês a gente faz um daqueles que o pessoal faz. São quatro horas de podcast. Olha aí. O Adonso não vai deixar. O Adonaldo que lute. Não, não. Tá na hora de ir pra casa. É, tá bom. Já chega. Mas é isso, gente. Vocês podem continuar, né? Estudando. Ou então venham pra cá estudar junto com a galera aqui. Ela falou muito legal essa questão de que alguém falando, às vezes, nossa, aquilo lá que eu tava com dúvida, eu tava com vergonha de perguntar. Ou perguntou. Quer saber? Eu também vou perguntar a minha. E assim vai. E assim a gente vai só fortalecendo essa nossa comunhão. Estudando mais a Bíblia, aprendendo mais de Deus e fazendo a manutenção, hein? Todo dia. É isso, gente. Vamos orar já já pra encerrar, né? Aqui o nosso momento. Mas queremos agradecer também você que tá aí com a gente. Se tá todo sábado, continue assistindo todo sábado. Se tá pela primeira vez, volte pra assistir mais vezes. E depois que terminar aqui, maratona aí os outros episódios. Não, na verdade, primeiro assiste o culto, tá? Que vai ser transmitido também. Depois do culto, você maratona aí os outros episódios e continua o sábado inteiro estudando a palavra de Deus. Não vai ser maravilhoso? Não é uma boa ideia? Uma coisa. Uma boa ideia isso daí, né? Então, é isso. Se inscreve aí no canal, né? Que aí, toda vez que a gente entrar ao vivo ou tiver vídeo novo, transmissão, você vai receber a notificação aí. Tudo bem? Vamos orar, então? Vamos orar aqui pra gente finalizar esse nosso momento. Foi maravilhoso. Oremos. Querido Senhor Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui levando a palavra pra milhares de pessoas, meu pai. Que através desse podcast, através das pessoas que passarem por aqui, que cada um que tá assistindo, que tá presente com a gente, tenha um novo insight, uma nova perspectiva sobre a Bíblia, sobre a tua palavra, sobre o teu amor, meu Deus. Abençoe a todos nós a volta pra casa, que a gente consiga aproveitar o culto e que todos os nossos anseios, as nossas dúvidas sejam sanadas por meio do estudo, pai. Conhecendo o manual da forma correta e tentando aplicar ele no nosso dia a dia. Abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito obrigada, gente. E olha, tem um desafio aí pro PG, viu? Quantas pessoas no PG que vocês falaram? Olha, depende muito do dia. Dia cheio vai 40. Normalmente vai uns 20 e poucos. 20 e poucos, 30. Olha, um desafio, quero mais 40 inscrições aí no canal, quem não tiver inscrito, porque né, vocês procuram lá. Tá inscrito já no canal do... Tem que estar. E mais 40 likes, mais 40 comentários, eu quero ver. Tem gente que comentando e curtindo. Eu quero ver, vocês vão pegar, quando a gente finalizar aqui, vocês vão pegar o link, mandar lá no grupo do PG, olha, eu quero todo mundo curtindo aqui e deixando seu comentário nesse episódio aqui, quero ver. Fechado, fechado. E sou do PG, escreve lá que eu quero... Hashtag sou do PG. Desafio lançado, hein? Desafio lançado pro PG aí, hein? Então, muito obrigada, gente. E obrigada a você que ficou até agora. Agora, aproveite aí a transmissão do culto e esteja com a gente no próximo sábado, né? No próximo episódio também. Tá bom? Um grande abraço pra todos vocês, pra sua família, que seja um restante de sábado abençoado por Deus e uma ótima semana pra todos. O Maricast aqui do Espaço Novo Tempo, o Marizal. Até a próxima, gente! E aí E aí E aí